Olha, vocês sabem muito bem, eu nem preciso relembrar aqui, porque já foi abordado aqui na página o dia todo esse assunto, que, basicamente, meus amigos, o que acontece é que o Davi vem sofrendo um linchamento dentro do Big Brother Brasil, querem expulsar ele de um quarto, não querem ele no outro quarto, ele tá quase que dormindo ali no gramado, né? Não tá tendo lugar pra ele. E aí, vocês imaginem que a mãe do Davi vendo tudo isso, porque não é só isso, não é só a expulsão do quarto. Querem expulsar o Davi do quarto porque acham que ele é uma pessoa abusiva, agressiva, que fala alto com mulheres, a Vanessa, inclusive, diz que desperta gatilhos nela de pessoas que ela viveu no passado, um completo absurdo, né, gente? Então, não dá nem pra entender esses argumentos da Vanessa Camargo, ela que é casada com o Dado Dolabella, que já agrediu uma namorada, então, assim, se for pra falar que alguém é agressivo aqui, ah, é passado, é passado, é passado, beleza, mas, pô, o Davi não tem histórico de agressão contra ninguém, não tô entendendo esse posicionamento da Vanessa Camargo, ela que já foi criticada muito pela Luana Piovani aqui fora, por estar com um cara que a agrediu, né, porque o Dado Dolabella agrediu a Luana Piovani no passado, então, assim, a Vanessa ficar falando disso, acaba dando na ideia das pessoas essa lembrança de que o Dado fez aquilo ou outro, né? A Vanessa diz que já teve relacionamentos assim, aí a galera, ah, foi com o Dado? Não, ela disse que não é com ninguém famoso, é com pessoas anônimas, aham, sei, só namorou famoso, deve ter namorado alguns anônimos, mas a maioria foi famoso. Aí, pessoal, essas acusações contra o Davi, né, esse monstro que se criou lá dentro, porque o Davi lá dentro do Big Brother hoje é um monstro, né, ninguém quer chegar perto, ninguém quer dormir no mesmo quarto que ele, ele é um monstro, ele é um monstro total, e ainda por cima, o Rodriguinho disse que se o Davi gritasse com ele, ele jogava uma garrafa na nuca do Davi, essa daí foi a última declaração do Rodriguinho, e aí, vocês imaginem que a mãe do Davi não deve receber bem essas situações, e aí, ela veio se pronunciar, gente. Vamos ver o que a mãe do Davi, uma senhora muito humilde, veio a dizer a respeito de todas essas situações, roda aí. Oi, gente, bom dia, eu falo muito, tanto em correr quanto tempo, veja bem, eu já tô começando a chorar porque, você sabe o que uma mãe vê? Seu filho sair pequeno, voltar com o pé sujo, passar a hora de comer, sentir dor, descansar, se dormir tarde, acordar cedo, pequeno, tá ali, às vezes, deixou de brincar, de jogar uma bola, trabalhar, porque, é quando eu perdi tudo, eu só tinha meus filhos pra me ajudar, e a gente tinha uma frase, que a gente era uma equipe, então, eu não vou me importar se as pessoas falem mal, se as pessoas nos critiquem, eu quero olhar pra nossa estrada, o que a gente passou, o que a gente sofreu, e eu quero ver essa porta aberta hoje, de júbilo, de alegria pra meu filho. Deus escreveu a nossa história, o nosso sofrimento, e hoje, ele abre essa porta de sorriso e alegria, então, ore por Davi, pra que Davi conquista esse prêmio, mas, quando você for lá, votar pra Davi, diga assim, eu vou mudar a história desse menino, dessa família, mude a nossa história, mude, obrigado por cada um de vocês que vota aqui, que luta pela gente, que possa ouvir. Então, meus amigos, é legal aí que, esse posicionamento da mãe do Davi, eu fiquei até, assim, emocionado com essa situação, né, porque é uma senhora que realmente teve uma vida muito humilde, isso dá pra saber pelo que o Davi conta lá mesmo, é uma senhora que batalhou muito junto com os filhos, enfim, e, pô, o Davi, ele é de Salvador, da Bahia, é uma pessoa humilde, e, gente, ele ajudou muito a mãe, e eu acho que ajuda até hoje, e vai mudar a realidade deles, esse Big Brother, não tô nem falando que ele vai ganhar o prêmio, mas só o fato dele já ter mais de 2 milhões de seguidores aí, nas redes sociais, isso daí já muda a realidade da família, tá bom? Então, vamos aguardar que tudo fique bem aí pra essa família, né, porque não deve ser fácil ver as pessoas lá dentro tratando o próprio filho como um monstro, sendo que ele não fez grandes coisas pra ser tratado assim, né? Vou me dizendo suas opiniões, até uma próxima e tchau!